Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo. Eu sou a Manuela Camilo. E hoje o que a gente vai fazer, filhota? Vamos... Chocolate de pop-it. Chocolate de pop-it! Olha o meu pop-it. Olha o pop-it da Manu. Então vamos ensinar o pessoal de casa como que faz chocolate de pop-it? Aham. Mas, Manu, olha lá pro pessoal. O pessoal não tá deixando like e nem tá se inscrevendo no canal. E agora? Deixe seu like e inscrever no canal. É! Vamos lá. Primeiro a gente tem que abrir aqui. O que é isso? M&M. É. Não é o M&M, mas é M&M. E aonde que a gente vai colocar esse M&M? Aqui no potinho. Já coloquei no potinho. E agora? Aqui. Tem que colocar no? Ponto. Que cor você quer colocar no vermelho? Ah! Rosa é aqui, vermelho é aqui, amarelo é aqui, verde é aqui, azul é aqui. E verde é aqui. Então coloca. O roxo você vai colocar onde? Você vai fazer colorido? Ou você vai colocar o roxo no roxo, o azul no azul? Vou colocar no roxo, no roxo. Ah! Então pega mais. Azul no azul. Eu tenho mais, né? Isso, meu amor. Tá muito bem. Olha, pessoal, como tá ficando bonito. Oh! Errei. 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 Fique quieto. O quem? Rosa aqui. Rosa vai ser no laranja? Aham. Tá bom. Aqui não tem rosa. Ah, é verdade. Não tem rosa, né? Então vou colocar no laranja. Boa ideia é a sua, meu amor. Parabéns. E ele não vai comer. Você vai pôr azul agora? Não. Não. Ops. Eu tinha esquecido. Tudo bem, né? Falta só mais um rosa. Aqui. Aê! E qual você vai pôr no amarelo? Aqui, no amarelo. Vai pôr amarelo mesmo? Aqui é certo. Hum. Deixa eu pôr no amarelo. Eu pôr... Tem quantos amarelos aí? Hum? Um. Não precisa apertar muito não. Isso, vai. Um. Dois. Dois. E esse? Três. Três. Um. Quatro. Cinco. Aposta. Tudo bem. Cinco. Fala sempre bem alto. Cinco. Seis. Procura, procura. Isso é três. Sete amarelos. E agora falta qual cor? Verde. 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 Hum. Hum. Um. Conta em inglês. Um. Um. Two. Two. Ops. Ops. Two. Tudo bem, né? Tudo ótimo. Tá ficando muito bom. Não precisa apertar muito não. É. Esse é... Pegou um azul. Eita, pegou um azul. Esse. Esse é qual? Verde. Three. Three. Four. Four. Four bem alto. Four. Five. Um five rosa? Não. Ops. Tira, por favor. Consegue tirar? Porque eu tenho que tirar. Parabéns. E esse é qual? Five. Five. Eu não vou usar mais. Tem mais algum vergem? Achei. Ufa. Six. Six. E no vermelho? Vermelho. Vermelho mesmo. One. One. Two. Two. Agora vamos responder uma coisa aqui para o pessoal de casa. Olha lá para o pessoal de casa. Nós vamos colocar o chocolate para ter e ter. Isso. Mas aqui, me tira uma dúvida. Que cor é essa? Vermelho. Inglês. Red. Que cor é essa? Pink. Pink. E essa? Yellow. E essa? Green. E essa? Blue. E essa? Sparkle. E o rosa está em que cor? Laranja. E o laranja é como? Orange. Muito bem, gente. Já colocamos todos os M&M. Eu vou mostrar para o pessoal. Já colocamos todos os M&M. Vou comer um pouquinho, tá? Claro, meu amor. Pode comer. Gostoso, né? O que a gente agora precisa fazer, filhota? Colocar o chocolate para derreter. Colocar o chocolate para derreter. Então, vamos abrir o chocolate. Estava gostoso? Aham. Aí, sabe o que eu preciso que você faça, Manuela? Eu preciso que você quebre o chocolate. Tá bom. Tá bom? Quebre os pedacinhos e põe tudo aqui dentro. Quanto de chocolate? Você gosta, meu amor? Gosto. Isso. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Tudo, tá? Tudo, tudo, tudo. Esse não precisa pôr, não. Esse põe aqui, tá? Esse a gente vai comer. Esse a gente come, tá certo. Esse eu como. Tá ótimo. Ótimo. Agora vamos falar para o pessoal. Mas pode provar? Pode, meu anjo. Deixa eu perguntar, filhota. A gente vai derreter aonde? A panela. E quem que pode mexer com fogo? Mamãe. Só a mamãe, né? Então você vai ficar comendo o seu chocolatinho aí e eu vou derreter, tá bom? Fala para o pessoal. Voltamos, pessoal. Já derreti o chocolate e a manuzinha que vai colocar aqui. E o que você vestiu, filha? Olha aqui, família. Olha lá para o pessoal e fala. É vestir rolando, mas agora não me suja. Então vai lá. Pode colocar chocolate, filha. Põe mais. Pega bastante. Ó, vou te ajudar. Puxa o chocolate. Eu já vou lamber, tá? Oi? Eu já vou lamber. Fala para o pessoal bem alto. Eu já vou lamber, tá? Tá bom, meu amor. Você pode lamber. Vou te ajudar. Vai, puxa. Isso. Pega mais. Delícia, né, meu amor? Deixa eu mexer. Isso. Tem que arrumar, né, o chocolate? É. Ih, estou achando que o chocolate vai ser pouco. É. Não tem problema, tá? Não tem problema. Vai dar para a gente fazer pelo menos um pouquinho de doce para a gente, né? Sim. Quer ajuda para raspar? Ou você quer continuar fazendo sozinha? Eu vou ficar fazendo sozinha. Muito bem, meu amor. Olha, pessoal, como está ficando lindo. Está ficando lindo o seu chocolate, meu amor. Ops. Aqui, quem que veio junto? É mim. Não, com o dedinho, não. Deixa eu puxar para você, gatita. Ó, vou colocar ele aqui de volta. Esse M&M está peca. E vou raspar para você. Aí você, espera só um pouquinho, meu amor. Tá bom. Eu vou raspar. E aí você que arruma, tá bom? Tá bom. Raspei. E deixa eu mexer. E você que mexe. Mexe, mexe, mexe. Canta bem alto. Mexe, mexe, mexe. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Sabe? Eu gosto de mexer. Ó, aqui tem bastante. Puxa aqui. Aí, olha quanto tem. É. Tá ficando bom isso ainda, Ana Manuela? É. Ih, está derramando aqui. Onde? É com a mamãe. Eu peguei só um pouquinho. Hum, está gostoso, viu? E depois que terminar, pra onde a gente leva? Pro forno. E eu vou mandar. Pro forno? Não. Pra onde? Para congelar. Pra congelar, isso mesmo. Pronto. Pronto. Pronto? Deixa eu terminar de ajeitar pra você aqui. Espalhar aqui mais um pouquinho. Porque senão o chocolate vai endurecer e a gente não vai conseguir terminar, né? É. Deixa eu espalhar mais um pouquinho. Isso eu vou mandar, tá? Tá bom, calma. Eu vou deixar você lamber. Hum, tô achando que isso vai virar, sabe o quê? Barrinha. Não vai ficar um chocolate só. Acho que vai virar várias barrinhas. Tá, mamãe. Vai virar chocolate. Você acha que vai dar certo? Ih, não sei não, hein? Será que isso vai dar certo, Manu? Uhum. Deixa eu arriscar mais um pouquinho aqui. Falta só um pouquinho de chocolate. Você tá de olho com medo que não sobe pra você lamber, né? É. Então explica agora pro pessoal. A gente já colocou o chocolate. Agora é a bola mesmo. Mas e esse daqui? O que a gente vai fazer com ele? Congelar. Então fala tchau, pessoal. Daqui a pouco a gente mostra. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E a Manu vai fazer o quê enquanto isso? Conta. Lambe. Lambe? Então vai lá, meu amor. Tchau. Oi, pessoal. Voltamos. Manuzinha com a cara suja de chocolate. E olha o resultado. Você gostou, filha? Aham. Ficou, na verdade, o nosso ficou, ó, como várias barrinhas, né? Cada uma de uma cor. Mas ficou muito bonito, né, meu amor? Você gostou dessa atividade de hoje? Aham. Vamos fazer mais vezes? Uhum. Então agora vamos dar um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Não me engano de bater, tá? É. E também não pode esquecer de o quê? De deixar um like. E inscreva no canal. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.